Música Consegui meu coração Refugio dessa escuridão Fecho meus olhos e vejo Um lugar cheio de paz e amor Um lugar cheio de paz e amor Um lugar cheio de paz e amor Quero lutar nessa guerra e a vitória conquistar Quero lutar, me manter de pé, nada vai me derrubar Quero lutar, sei que um sonho forte irei ganhar Com minha oração e fé em Deus sei que vai me ajudar Com minha oração e fé em Deus sei que vai me ajudar Vou seguir meu coração Refugio dessa escuridão Fecho meus olhos e vejo Um lugar cheio de paz e amor Um lugar cheio de paz e amor Quero lutar, me manter de pé, nada vai me derrubar Quero lutar, sei que sou forte irei ganhar Com minha oração e fé em Deus sei que vai me ajudar Com minha oração e fé em Deus sei que vai me ajudar Um lugar cheio de paz e amor Legenda Adriana Zanotto